Falo sobre soja agora porque nesta segunda-feira, pela manhã, a consultoria AG Rural divulgou os números para a colheita de soja no Brasil, fechados até a última quinta-feira. E de acordo com a consultoria, alcançou 63% a colheita de soja no Brasil. AG Rural explica que o andamento só não foi mais forte por conta das chuvas que atingiram boa parte das áreas de produção brasileira. Vamos aos números agora, como é que vem a colheita de soja no Brasil? 63% é o número até 14 de março de 2019. Quando comparamos ao mesmo período do ano passado, há um avanço de 5 pontos percentuais frente àquilo que acontecia na mesma data, em 2018. E também há avanço, aí um pouco maior de 7 pontos percentuais, se comparado à média dos últimos 5 anos, é o que mostra a consultoria AG Rural, trazendo os números em relação à colheita de soja no Brasil. O estado do Mato Grosso é o estado mais adiantado, de acordo com a consultoria. Vamos ver os números, então, aqui, trazendo aqui os estados que estão à frente na colheita. Mato Grosso vem com 96% da área já colhida até 15 de março. Goiás, 90%. Estado do Paraná, teve situações difíceis com o clima, o Paraná, é sempre importante lembrar disso, chega a 67% por conta também de uma perda de ritmo, por conta dessa situação chuvosa que atinge o estado do Paraná. Está aí os números da AG Rural. Presta atenção, consultoria AG Rural, 63% da área colhida. Um pouco antes, na sexta-feira, nós tivemos Safras e Mercado apresentando também seus números de colheita, muito parecidos com a AG Rural. Vamos conferir esses números aqui também. É outra empresa de consultoria e dá para ter uma ideia. Estão todos muito próximos. Você vê que chega próximo a 62% a colheita, de acordo com Safras e Mercado. 61,8% até o dia 15 de março. Vem com avanço também em frente ao ano passado. Fica muito claro que é adiantado também 6 pontos percentuais. Na mesma data, em 2018, eram 55,8% da área de colheita e também pouco mais de 6 pontos percentuais quando comparado à média dos últimos cinco anos, já que agora, trazendo a média aqui, é de 55,1% os dados aqui de colheita para Safras e Mercados. Agora, um dado que me chamou bastante atenção em torno das Safras e Mercados e a AG Rural é em relação ao segundo estado que mais tem colhido sódio. Enquanto que a AG Rural aponta Mato Grosso com 90%, e aí é certeza, com 96% de colheita, é o estado mais adiantado e aponta Goiás como o segundo estado mais adiantado, acima de 80%, a Safras e Mercados diz o seguinte. Mato Grosso é o estado mais adiantado, um pouco mais de 90% da área colhida, e o estado do Mato Grosso do Sul seria o segundo, aí chegando próximo a 90% da área de colheita. Vamos ver se nós temos esse gráfico aqui na tela, se tiver pode lançar. Veja só, Mato Grosso com 97%, o número é praticamente igual ao apresentado pela outra consultoria. Já o Mato Grosso do Sul chega a 89% aqui, e aí isso traz aqui uma diferenciação em relação àquilo que a AG Rural e Safras e Mercados apontam. De qualquer maneira, o que é importante nesse caso aqui é observar que a colheita de soja no Brasil já vem bem adiantada, a soja já está praticamente fora do chão, nos principais estados produtores, com exceção do Rio Grande do Sul, que cultiva mais tarde, e essa soja já começa a ganhar mercado e comercialização.